Pessoal, essa aqui é a casinha de boneca que eu fiz pra minha sobrinha Isabela. Ela foi feita com caixas de papelão e outros materiais que eu tinha aqui em casa, né? Que eu gosto de guardar tudo, porque tudo tem utilidade. E tá aqui, gente, saiu isso aqui, essa casinha, como vocês podem ver, cheia de detalhes. Tem essa sala, esse salão grande, tem a cozinha, tem essa outra salinha aqui que é o mezanino, tem a varendinha, o banheiro que eu amei, ficou uma gracinha. Esse quartinho com vários detalhes, o sótão em cima com caminhas pra receber visita. E tem vários detalhes, tá? Se vocês quiserem ver como eu fiz essa casinha, é só passar lá no meu canal no YouTube que eu mostro o passo a passo ou a forma que eu fui fazendo, né? Que eu fui realizando esse trabalho. A Isabela adorou. Espero que vocês tenham gostado também.